E aí pessoal, então no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre a bateria do S6 Lite Bateria é uma coisa que degrada com o tempo, acaba deixando o produto um pouco perecível, bota uma data de validade nele Então eu vou mostrar se eu já comecei a perceber os sinais e quais configurações que eu estou usando aqui para a bateria do tablet Então vamos lá, então clica em gostei, se inscreve, ativa a notificação e vamos embora para o vídeo Bom, então vamos lá, acho que para fazer meu ponto, ficar claro com vocês sobre a impressão que eu tenho da bateria É mostrando esse aplicativo aqui, então esse é um aplicativo de anatomia 3D Eu não jogo muito no tablet, não sou um fã de jogos, vocês estão vendo que o tablet já está com a taxa de quadros baixa Olha, a fluidez reduzida aqui nesse menu, porque esse é um aplicativo um pouco mais pesado Esse aplicativo sendo mais pesado, eu sinto que o tablet esquenta um pouco mais, está no uso geral dele E além disso, o consumo de bateria aumenta, então eu perco mais porcentagem de bateria conforme eu for estudando Se eu comparar com estudar via um livro ou alguma coisa do tipo Então aqui eu tenho vários quizzes, eu carreguei, depois que carregar a imagem O processador até aguenta tranquilamente que eu visualize as estruturas Mas antes de carregar a imagem nem tanto Então assim, eu estou conseguindo aqui 4 horas de uso com esse aplicativo Se eu estiver estudando pelo livro, eu consigo umas 8 horas E se eu ficar vendo vídeo, eu consigo umas 6 horas Então esse aqui seria o pior cenário, que é um cenário de 4 horas de uso O tablet fica morno, não chega a ficar quente Mas eu já senti uma degradação sim E existem algumas configurações que eu acho que são interessantes de eu comentar com vocês Que eu habilitei para preservar um pouco o tempo de bateria Estou sentindo uns travamentos Está um pouquinho lento o tablet, não sei se vocês conseguem perceber Então vamos lá Tem aqui algumas configurações que eu habilitei Deixa eu ver, bem em estado digital Assistência do aparelho e bateria Então aqui Vamos lá Vamos dar uma otimizada antes Só para ver se tem algum problema Mas acho que não vai ter nenhum problema não Bateria Aqui eu tenho mais configurações de bateria E aqui algumas coisas que eu coloquei Então, bateria adaptável Eu não sei como é que funciona isso Eu imagino que conforme ele vai aprendendo Uma coisa de inteligência artificial Que horas que eu recarrego Que horas que eu estou longe da tomada Que eu não recarrego Ele vai segurando mais a carga Não sei se isso funciona, mas beleza Exibir a porcentagem, tanto faz Carregamento, acho que tanto faz E aqui, proteger a bateria Essa era uma opção Que eu deixava até habilitada Então assim Para estender o tempo de vida da sua bateria Limite a carga máxima 85% Eu já li muito Que o tempo A carga ótima da bateria É deixar ela ali entre 20, 80 25 e 85 Alguma coisa assim Eu deixei por um tempo habilitado Só que eu senti que esses 15% Me fazem falta Porque 4 horas é muito pouco Eu estou no curso integral Preciso de 8 horas De uso no tablet Tudo bem que eu não uso 8 horas Mas 6 horas ali Eu consigo usar tranquilamente Então Acho que isso acabou dando Uma forçada Eu desabilitar O tempo A degradação natural Da bateria do E6 Lite Me fez desabilitar isso aqui Mas para quem está com um tablet novo Acho que vale super a pena Porque teoricamente Isso aqui só vai proteger A bateria do seu dispositivo E permitir que ele carregue por mais tempo Uma coisa sobre o carregamento rápido É que se eu não me engano Só permite carregamento de até 15 watts Nesse tablet Ele não suporta carregamento de 25 watts Então Atrapalha um pouco Eu queria poder dar uma carga rápida nele Quem sabe 45 watts e tal Mas é uma limitação aceitável Pelo preço dele Então Assim Se eu estiver usando O Anki Para estudar também Que inclusive ainda está bugado no tablet Ainda não corrigiram Isso aqui Eu consigo um tempo Semelhante a um tempo de navegação Na internet Então eu consigo ali Umas 6 horas tranquilamente Que é o tempo vendo o vídeo também E tal Só que eu não estou tão feliz assim com esse tempo Eu acho que 6 horas é um pouco menos Esse tablet Costumava me dar 8 horas de bateria tranquilamente Costumava me dar 12 horas No Android 11 Ainda De uso regular assim Lendo texto e tal Eu não consigo mais isso com ele Então Chega a hora talvez De trocar a bateria do tablet Os preços da Samsung No site estão desatualizados Eu não sei quanto que custa Eu imagino que se custar Entre 400 e 600 reais Seja de se considerar Mais que isso É melhor trocar o tablet todo Pelo menos na minha opinião Acho que Pagar mil reais Para trocar a bateria E tal Acho que não faz sentido Nesse dispositivo Metade do preço dele Na bateria Não justifica Se eu não me engano Também apareceram promoções Dele por 1400 Então É importante A gente ter consciência De quanto que a assistência técnica Pode cobrar Até quanto que vale a pena Mas no geral Eu senti sim Uma perda Mas eu não acho Que isso é defeito Do tablet Eu acho que isso é Esperado mesmo Se você joga E está comprando Tablet para jogar Porque é Tela maior e tal Mais confortável Acho que novo Você pode esperar 6 horas 6 horas é muito Mas Você pode esperar 4 horas de jogo dele Porque o Exynos Pelo que eu senti Eu joguei Wild Rift Aqui Já Pelo que eu senti Ele é muito bom Para a tarefa básica Então um processador Com uma boa eficiência energética Só que ele tem Um baixo desempenho Quando você começa A jogar com ele Você vai sentir Sua mão esquentando Ficando mais morna Não fica quente Mas fica um pouco Mais morna E A bateria Começa a consumir Mais rápido Porque o Exynos Ele não tem Um bom desempenho Gráfico Por isso que Quando eu uso Aplicativo 3D Eu não sinto Que o tablet Ele está na sua Melhor fase Quando eu uso Preciso Dessa parte 3D Dessa parte gráfica Dessa GPU Do Exynos Se não me engano É malha Alguma coisa Que não é muito forte Não é o carro-chefe E tal Por enquanto A Qualcon Segue Melhor Nesse aspecto Tá bom gente Então assim Minha impressão geral Da bateria é essa Me contei Como é que está A bateria De vocês E se vocês estão Lidando bem Com as limitações E Benefícios Que o E6 Lite Tem Então é isso Clique em gostei Se inscreve Se você não fez isso ainda Ativa a notificação E semana que vem Deve ter mais vídeo Muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau